Os segredos de Medjugorje serão para toda a humanidade, eis que o mundo irá silenciar diante do que será revelado. A vidente Miriana Soldo, uma das videntes, é a responsável de anunciar os segredos ao mundo, com o Padre escolhido e aprovado por Nossa Senhora, o Padre Petar. Dez dias antes desta revelação, eles estarão em jejum a pão e água, e no sétimo dia revelarão o que vai ocorrer, onde e a data específica. A vidente Miriana, com medo de esquecer o que Nossa Senhora disse sobre todos os segredos, ela pediu para Nossa Senhora se poderia escrevê-lo. Nossa Senhora, então, lhe entrega um pergaminho contendo todos os segredos. Apenas a vidente Miriana consegue ler. O pergaminho foi analisado por laboratórios especializados, e constou que se trata de um material não existente na terra. A vidente Miriana mostrou para outras pessoas, e nenhuma delas conseguiu ler ali os dez segredos. Alguns leram um poema, outros um salmo, mas Nossa Senhora aconselhou a vidente Miriana para não mostrar a ninguém, a não ser o Padre Petar, que irá ler cada segredo antes de ocorrer. O primeiro e o segundo segredo são avisos para que o mundo perceba que as aparições de Medjugorje são verdadeiras. Miriana disse que não é algo agradável. Disse que as pessoas ouvirão em toda a parte do mundo. É necessário sacudir o mundo, fará com que o mundo pare e pense. Talvez alguns descrentes dirão que são fenômenos da natureza. Mas o primeiro segredo quebrará o poder de Satanás, e por ele saber disso, ele está ainda mais agressivo. O segundo segredo refere-se à igreja, e o terceiro segredo será um sinal que ficará permanente na colina das aparições, que será indestrutível. Pessoa alguma poderá dizer que foi feito por mãos humanas. Será um presente do céu para a humanidade, nesses tempos de grande tribulação em que nós vamos, caminhando nesse mundo e percebendo uma grande confusão, até mesmo quando a verdade é dita e ao mesmo tempo distorcida. Nossa Senhora diz para cada um de nós, filhos queridos, orem a fim de que possam crescer espiritualmente e ficarem mais próximos de Deus. Ela, como a Rainha da Paz, diz para nós, entrego para vocês cinco pedrinhas que representam as armas contra o vosso gigante Golias, com as quais poderão vencer qualquer batalha. A primeira pedra é a Eucaristia, onde Jesus mesmo em verdade nos diz Tomai e comei, isto é o meu corpo. E depois, pegando um cálice divino, nos fala Tomai e bebei, isto é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança que será derramado para cada um de vós. A segunda pedra que Nossa Senhora nos diz, nos recomenda, é a Santa Confissão, que é o Sacramento da Reconciliação. O Sacramento da Confissão não é um castigo, mas o presente de Páscoa de Jesus ressuscitado, porque depois da ressurreição, Jesus aparece aos seus apóstolos e sopra sobre eles e diz Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ser-lhes-ão retido. O sacerdote é esse apóstolo a quem o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo e deu a ele o poder de perdoar, na pessoa de Jesus, os nossos pecados. A terceira pedra é a recitação do Santo Rosário, que é uma oração maravilhosa. Através da meditação dos quinze mistérios, temos a oportunidade de percorrer toda a vida de Jesus e de contemplar o Seu nascimento, a Sua morte e a Sua ressurreição, sabendo assim do Seu triunfo sobre a morte e o pecado. Sendo assim, graças são derramadas do céu, mostrando para nós que a porta do céu está aberta para todos, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. A quarta pedra é a Palavra de Deus, a Sagrada Bíblia. A Palavra de Deus é uma Palavra de Luz que te faz sair das trevas para o pecado. É a Palavra da Verdade que nos liberta da mentira da qual Satanás quer que nós vivamos. É a Palavra de Vida. A Palavra de Deus é o mesmo Jesus que é o Verbo Eterno do Pai e que nos orienta. E a quinta pedra é o jejum. O jejum é um sacrifício, uma penitência que ajuda a crescer na humildade e a fortificar a nossa vontade para resistir as ciladas do demônio. E ao ouvir isso, queridos irmãos, compartilhe para que nossos irmãos possam acordar, possam se converter enquanto é tempo. E eu deixo aqui para vocês um link para vocês adquirirem na descrição dos comentários um curso maravilhoso sobre Nossa Senhora, que é o curso de Mariologia. Assim que você adquirir, você terá acesso a 43 vídeos, sendo 11 deles sobre as diversas aparições de Nossa Senhora no mundo. Lourdes, Guadalupe, Aquita, Simbres, La Salete e outras mais. Você receberá esse link no seu e-mail e assim que você acessar, você terá acesso a esse maravilhoso curso. Está aqui o link na descrição dos comentários. Adquira já. Que Deus te abençoe. Veja também os outros vídeos aqui do canal. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe.